Olá, boa tarde. Tenho um ótimo, um ótimo esta feira. Hoje há um bocadinho de chuva hoje, aqui na minha zona. Então, hoje me lembro-se, ontem eu fui às compras. E então, eu só digo, eu já tinha falado sobre as semanas e as lojas tinham para oferecer. Muito bem. Pois é, ontem eu e minha mãe queríamos comprar as coisas. Fomos ao C&H ver o que havia e não havia. Estava lá seguro e jogado. A senhora da loja disse, e na sexta-feira, dia 24, eu abaixei, não se podia. Assim, eu disse à minha mãe. E a loja abaixei e era o dia onde a arabiar as pessoas, a arabiar não havia um hino distante. Por causa da... Eu penso que foi por causa do Black Friday. A minha mãe queria comprar um asa imperial, mas não era um número. Estava outro jogado. Eu, enfim, encontrei um asa, um asa, não um ispo. Eu vou vos mostrar. Eu vou vos mostrar. É deste lado. Com licença. Este ispo. Este ispo. Este ispo. Eu acho que ele não estava em promoção. Não estava. Este não estava. Havia alguns ainda em alguma promoção. Mas... Mas... Eu vou dizer... Com licença. Tanta gente na sexta-feira jogaram. E a senhora disse à minha mãe. E na sexta-feira há roupas novas. Mas como nós fomos. Ontem. As roupas ao das seguidas. E... Olha... A minha mãe não teve. Sorry. Eu tive. Mas não havia assim roupas. As minhas olhas. Eu vou dizer. Assim... As minhas olhas ou os flashbacks. Havia lá. Mas não havia. Não era. Eu vou dizer. Não havia. Eu gostava mais. Não havia. Eu gostava mais. E então. Não parei só isso. O resto era. Udo. Escoado. Imaginem. Imaginem. Na sexta-feira negra. Era. Udo. No dia. Foi. Foi. Ou. No domingo. Perdão. Hum. Eu vi um vídeo no Facebook. Hum. Hum. Acho que foi a Rádio RFM. Acho que eu. Estavam a pôr um vídeo. Acho que era um vídeo. E eu. É sim. Essa rádio tinha feito um anúncio. E a VOR. Ia fazer. Descobos. Na sexta-feira negra. Pois é. E havia um jornalista. Agora na Rádio RFM. E. Em acesso aos jornalistas. Ganhavam 1.000 euros. Acho eu. Mas. Ouvi. Deveço. Os jornalistas da Rádio. A. A. Fazer. A gente. Para abrir a loja. Onde abre a loja. Eu. Ouvi. Parecia. Animais. Salvagens. Parece. Cough. 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 E acho que. As pessoas não tem noção. Das figuras. Elas fazem. E por moção. Tudo bem. Se não é no sábado. Se não é no sábado. É no domingo. Eu acho que. Eu acho. Em 6 a. Feira. Eu acho. Era. Em 6 a. Feira. Podiam ir. Anthem. Ou assim. A de Vorken. Era na 6. Era o máximo. Mas. Nas outras lojas. Eu liam. X. Eu acho. 3 a. 24 de novembro. Ou 10 a 24 de novembro. Eu não tinha certeza. Mas. Sinceramente. As pessoas. Não tem noção. Das figuras. Parecem. Aquilo não vai haver. Na altura. Em que cena. É o momento. Eu acho. Inaciável. Pessoas. Um ou. E. Não tem noção. Vão as lojas. Seja. E. 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 Querem. Procurar. E. E. Já. Não tem. E. Eu digo. As vezes. O mais vale. Este mundo. Parar um bocadinho. Em pensar. E. Não serem. Animais. Salvagens. Salvagens. Só. Para. Irem. Uma. Coisinha. Duas. Sejam. Quantas coisas. A pessoa é. Mas. Não sejam. Ali. Dizem. Ali. É promoção. As. As vezes. O marketing. Pode ser bom. Mas. Muitas vezes. Não é. Não é. Enganador. Enganador. Mas. Muitas vezes. Faz com a pessoa. Não pense. E. Vai. Logo. Comprar. E. Ele é uma. E. Às vezes. Um. E dois. Assim. E. Então. Olha. Eu acho. Acho. Deveria. As pessoas. Deveriam. Parar. Para pensar. E. Nós. Eu e minha mãe. Fomos. As. As roupas. E. Eram. Assim. Os. Números. Sim. E. Dois. Ou. O. As. Da. Minha mãe. Chegou. Tudo. E. Chegou. A. Agora. Imagina. No. Friday. E. É. Isso. Hoje. Decidi. Gravar. Este. Vídeo. Espero que gostem. testemunho. Em deiinem vai. Beijinhos. Tchau. переход. art